Música Somos os irmãos do Warner E o seu irmão Warner Mas esse camarada não nos deixa respirar Ele entra com a gente aqui E dá tempo de explicar E temos que correr, nós não podemos esperar Somos os Dani Mania Muitos charme e gozação A mente de avestruz E muita diversão Somos os Dani Mania Tem gente querendo Mas é tudo soar Gata e galinhas que não param de bregar Crianças a pequinha e um casal muito feliz Gente semi-ona que não volta por aqui Somos os Dani Mania Legalmente contratados Nós fazemos o melhor Tudo pra você gostar Seus amigos, seus atores Seus bichinhos Os Dani Mania Somos demais E aí